Bom, nós estamos trabalhando intensamente aí, nós recebemos as informações que a Polícia Militar esteve no local, fez levantamentos, a perícia criminal também. Nós estamos fazendo levantamentos e diligências para poder identificar o autor ou os autores desse crime. O delegado Soretama viveu dias de tranquilidade, tinha muito tempo que não aconteceu homicídio. E de repente acontece um onde a vítima tinha uma bucha de maconha nas mãos. Como é que a polícia está encarando este caso? É mais uma do tráfico de drogas ou ainda não dá para falar disso? Bom, é precipitado a gente falar da motivação do crime ainda, porque a gente não tem, nós não concluímos ainda as investigações. Mas nós passamos realmente exatamente três meses sem registro de homicídio aqui em Soretama, 90 dias. Um outro detalhe importante, delegado, é com relação às características. Os bandidos estavam realmente de moto quando atiraram e quantos tiros foram dados? A perícia já tem essa informação? A perícia fez todo o trabalho no local e os levantamentos iniciais. O laudo pericial me parece que sai em alguns dias. E com esse laudo pericial, alguns projetinhos foram encontrados no local. Com esse laudo pericial vai nos dar um norte ainda maior para finalizar a investigação. É de se lamentar mais um jovem, né, delegado, no mundo do crime, que acabou sendo devorado por ele próprio, né? Isso, Roberto. Essa aqui é a grande questão. O envolvimento no mundo do crime é a causa do grande número de homicídios e aumento da violência na nossa região. E, como você pode perceber, a faixa etária também dos que estão morrendo e matando é a mesma. E, como você pode.